Salve escamadinhos, bora de mais um vídeo no canal que mais te ensina, sou Bebe3 E no vídeo de hoje a gente vai falar da Gauch Ela lançou aí várias campanhas com o seu Gauch Staking E ela vai te dar várias recompensas de airdrop Então vou te mostrar passo a passo como você coloca em Staking o seu Token Gal Também estamos fazendo uma campanha de OAT NFT nova Pra galera que fizer o Staking do Token Gal Você tem que fazer pra completar os pré-requisitos e resgatar o AT da Dynasty da O E também vamos falar aí de quais serão os airdrops que vai ter o Snapshot em breve lá na Gauch Então eles publicaram tudo isso recentemente Eu vou trazer nos mínimos detalhes como que você faz isso passo a passo Pra você não perder a oportunidade, demorou? E se você gostar do meu conteúdo, soca o dedão no like, se inscreve no meu canal Porque só aqui você vai ver tudo da Gauch e de todas as outras blockchain gamify que tem aí Bora na telinha do meu computador pra mais esse super vídeo, galera É o seguinte, peguei essa postagem aqui deles, essa imagem um pouco mais antiga Mostrando que tem 3 milhões de Gal em Staking Mas se você for lá atualmente, estamos em 10 milhões Praticamente fez 3x aí, tá? E o porquê fez 3x? Recentemente eles anunciaram uma coisa muito importante lá no Twitter deles, cara E eu vou te explicar aqui porquê isso é importante pra você não perder essa oportunidade Eu também vou te ensinar como fazer isso passo a passo Pra você também garantir uma das nossas OATs que eu criei aqui, ó Eu criei uma OAT em parceria com a Gauch Então pra você não perder nenhum desses aí Das campanhas deles, do airdrop e também não perder a nossa OAT Eu vou te ensinar o passo a passo de como você faz isso Você não vai nem precisar gastar com taxa Porque é a Dynasty da O que vai te dar essa taxa aí E nem mesmo aí talvez você gaste com taxa pra fazer o staking Porque o método que você vai utilizar Também aí é capaz de bancar a sua taxa pela Wallet da Reb Então calma aí, vamos para os mínimos detalhes Primeiro vamos ver aí as informações que temos sobre o staking do Gal Bora lá Alerta de instantâneo do staking 1 barra 5 porque é a thread Primeiro veja os qualificadores de staking abaixo Vamos lá Arbitrum Pra você ser elegível para árbitrum staking vai ser dia 13 de junho Regas de distribuição Não é necessário uma aposta mínima de Gal O máximo de Gal apostado que será contabilizado Para as recompensas é 200 mil Gal Então aqui você não importa aí quanto você colocar aqui Não tem mínimo para se pôr nesta pool Se você colocar um token Gal você já está participando 3 da Merlin Layer 2 Hora do instantâneo também dia 13 Regras de distribuição É necessário apostar um mínimo de 200 Gal Para se qualificar O máximo de Gal apostado será contabilizado Para as recompensas é de 5K Gal Beleza? O próximo snapshot que eles têm aqui é da Poliedra ZK Regras de distribuição É necessário apostar um mínimo 100 Gal para se qualificar O snapshot de nenhum deles ainda foi tirado Se você for na página de staking deles Aqui eles mostram a pool do árbitrum aqui com 1 milhão de árbitrum Eles mostram até uma pool de jambofone aqui Mas eles não estão falando na thread sobre o jambofone Aqui está a pool do Merlin E aqui está a pool do Poliedra A do Merlin tem 100 mil e a do Poliedra tem 100 mil Então não é recomendação financeira galera Mas isso pode ser uma oportunidade para você participar de um airdrop De forma simples e fácil Só fazendo staking de uma quantidade mínima de token Porque aqui no caso da árbitrum Não necessariamente você precisa ter um monte de token Igual o da Merlin e o da Poliedra Porque aí já sai mais caro o seu staking Mas isso não é recomendação financeira Também não estou indicando a quantidade que você tem que colocar O link vai estar no comentário fixado Se você participar pelo meu link Eu agradeço demais Então eu vou deixar o link aí para vocês Você pode participar pelo meu link E vai me ajudar bastante Que aí a gente vai ganhar um boost por indicação aqui E aí quem sabe a gente acaba não ganhando uma coisa melhor Eu coloquei só um Gal em staking Para participar da pool de árbitro Ai Kachuca Mas como eu faço esse staking passo a passo? Vou te ensinar jovem padawan E depois que eu te ensinar A gente fala aqui da campanha OAT Que eu lancei aí junto com a Gauch Para vocês resgatar essa OAT E quem sabe no futuro a gente não traga aí Algum sorteio da hora Para quem tiver essa OAT aqui Demorou? Então vamos lá Como que você faz esse staking passo a passo? É o seguinte Você vai precisar do token Gal Ele tem duas redes Na Ethereum e na BSC Obviamente que na BSC vai ser muito mais barato E para completar a missão aqui Que eu criei dentro da Gauch E eu programei essa missão Para qualificar as pessoas que fizeram staking Mas tem que ser o staking pela BSC A Binance Smart Chain Então você vai usar a BNB Chain aqui Para fazer o seu staking É muito mais barato Ai Kachuca Mas como eu consigo token Gal na rede da Binance? Você pode comprar diretamente lá na Binance Se você quiser Aí não é recomendação do que você tem que fazer Mas todavia Entretanto Se você tiver a Wallet Reb Você vem aqui Wallet Reb Ela tem um swap dela aqui E ela também te ajuda com taxa de gás Caso você precise Ela tem uma campanha aqui Gas Free Da própria Reb Então várias networks Ela está oferecendo esse gás de forma grátis Então simplesmente você vai vir aqui E vai fazer swap na rede BNB Você vai selecionar o token Gal 3 dólares e 82 Qualquer coisa Se você não tiver o token Gal É só você pesquisar aqui Por Gal É esse primeiro token aqui Com a imagenzinha azul No valor de 3,82 E aí você pode trocar os seus BNBs aqui Aí ele vai te dar uma cotação Você seleciona a cotação que tiver melhor Por exemplo Eu uso bastante A 1 Int Swap E aí você faz o swap aqui Eu não vou fazer o swap agora Porque eu já fiz uma quantidade razoável de swap E aí eu tenho o token Gal Aqui na minha Wallet Vou mostrar para vocês Token Gal Eu tenho aqui o token Gal na minha Wallet E aí está tranquilo Então eu não preciso fazer isso de novo E eu já fiz esse stake Então você faz o swap Se você quiser Pela Reb Muito mais simples E aí você já está utilizando A Reb Que recentemente estava com um sistema de pontos Então qualquer coisa É só você importar com a Private Key A sua Wallet aqui Aí você importa com a Private Key A sua Wallet da Metamask Aqui Ai Cachuca Não sei nada sobre Wallet O que eu faço? Jovem Padawan Se você for no meu Youtube Escreve aí Youtube.com Barra Cachuca Eu tenho uma playlist aqui para você Jogador Web 3 Iniciante Eu ensino para você o que é o Web 3 Se é o Web 3 ainda vale a pena E uma super aula de 50 minutos Sobre tudo o que é o Wallet Então se você não sabe o que é o Wallet O que é transação O que é TxHash Eu te ensino tudo aqui E mesmo que você saiba É uma boa maneira de você se atualizar Por essa playlist aqui Tá bom? Então você vai lá e assiste Que você vai descobrir tudo sobre o Wallet E aí você importa a sua Private Key Aqui na Reb Demorou? Então com isso Depois que você tiver com seus tokens Em mão da rede BNB Você seleciona a BNB aqui Coloca a quantidade máxima de tokens Você aceita aqui Se você tiver entrado pelo meu link de referral Eu vou agradecer bastante Aí vai aparecer uma abinha aqui embaixo Para você com o meu código de referral Que é I-I-L-L-T-I-F-R E aí você faz o staking Quando você fizer o staking Você vai aparecer nessa minha lista aqui Provavelmente eu vou fazer algum tipo de sorteio Para a galera que tiver nessa lista Ou até mesmo aí a galera que pegar o AT Porque aí vai estar na minha lista aí De qualquer forma Ou não, né? Vou ver quem a gente vai beneficiar Se vai ser a lista da galera que vai entrar aqui Ou beneficia os dois Porque a galera que pegar o AT Também faz parte do nosso ecossistema, tá? E aí você clica em staking aqui BNB e tal Coloca a quantidade Beleza E você colocou aqui E xablau Você já está fazendo o staking da quantidade ali Para a Arbitrum Ou se você estiver fazendo os 200 para pegar tudo Não dou recomendação financeira Mas você já vai estar participando aí De um airdrop bem interessante, tá bom? E aí você clica aqui em staking Você vai ter que pagar a taxa Tudo direitinho Utilize a Pocket Universe Para ela simular o contrato para você E não ter nenhum problema, tá? Assim você fica mais seguro Depois disso daí Já vai aparecer aqui Que você fez esse staking Igual a minha quantidade aqui, ó Já aparece aqui Que eu fiz o staking Cachuca, fiz o meu staking Bora lá Vamos pegar a sua OAT aqui Que eu fiz exclusivamente para a Gauche Para incentivar você a fazer esse staking, cara Então você tem que vir aqui, ó Completar todas as missões Vai seguir o nosso espaço aqui Você vai seguir a Dynasty no Twitter também Não esquece de seguir a Dynasty no Twitter Vai seguir a Gauche no Twitter Vai entrar no nosso Discord da Dynasty E agora aqui tem uma coisa bem interessante Além de entrar no nosso Discord da Dynasty Você vai ter que mandar a mensagem aqui Durante três dias, tá? No chat geral Então ao entrar no Discord da Dynasty A gente tem um chat geral aqui, ó Se você realmente quiser essa OATI Participar dos sorteios futuros que eu vou fazer Você tem que conversar nesse chat aqui Durante três dias Senão você não completa essa missão, tá? São três dias pelo menos Que você tem que ter conversado naquele chat Demorou? Aí você vai dar like e RT nas postagens da Gauche Olha só aqui, ó Postagem da Gauche Dá like e RT em tudo aí Dá COT também COT é quando você dá RT com um comentário Quando você dá um comentário com o RT, tá? E marca mais pessoas Aí você faz isso daí também Você tem que ter cumprido o staking aqui Se você não colocar nada em staking Aqui a Gauche não vai entender o que você fez Eu consegui programar aí de uma forminha Bem excelente isso daqui Que qualquer quantidade que você colocar em staking Vai aparecer lá pra vocês, tá? Então, ó Eu fiz aqui o meu staking Então eu tô cumprindo essa exigência aqui De ter feito o staking pelo menos uma vez, tá? Então, olha só, tá aqui e já tá certinho Já tá verificado, inclusive Aí se você quiser fazer o staking Entra por aqui por esse link Que já vai direto com o meu referral, tá? O meu referral aqui em cima E aí você me ajuda bastante Então, completando essas missões Tem mais like e retweet aqui Pra você fazer com a gente, tá? Agora é com o post da Dynasty da O E aí você dá like RT Você dá repost aqui também Beleza? Repost Você dá o repost aqui também Marca as pessoas, né? Colocar aqui quem eu marquei Beleza? Depois disso daí É só você clicar em verificar, ó Verificou? A minha de seguir aqui, ó Não foi Vamos completar ela de novo aqui Caso não for É só você ir lá, ó E CTRL R Atualizar a página E ir tentando, tá? Eu acho que esse daqui Não tá indo pra mim Porque é o meu próprio perfil Mas antes ele completava numa boa Calma aí Já voltamos Aí, missãozinha completa Arrumei Tava meio estranho ali a missão Mas agora eu arrumei Aí o botão vai ficar azul Pra vocês aqui, jovem padawan Botão azul significa que você pode Pegar a sua RT e os seus pontos E você nem vai pagar a taxa por isso Porque vai ser a Dinastida O Que vai bancar essa taxa pra você Então, resgatou a sua OAT, meu parceiro Você já está participando aqui E a galera que resgatar a OAT Vai ter sorteio A galera que entrar pelo meu refero Vai ter sorteio Em breve eu divulgo pra vocês aí Mas corre lá e já participa aqui Tem muita coisa na nossa Gauche Acontecendo Depois que você pegar a sua OAT aqui, ó Resgatou Você pode vir no nosso Discord Clicar em OAT NFT Verify E verificar aqui Que você já vai pegar o cargo desta OAT Caso você não tenha conta No Guild XYZ da Dinastidao Você pode entrar aqui no próprio link Da Guild XYZ da Dinastidao Verificar a sua conta bonitinha aqui, ó Você conecta com sua Metamask Link a Discord, Twitter, e-mail Tudo certinho E aí você já vai ter acesso A todos os cargos de OATs aí Que você já resgatou, demorou? E nesta página aqui do Guild XYZ Logo, logo a gente vai começar a trazer Várias novidades Então participe do Staking da Gauche Participe da nossa campanha Para você resgatar sua OAT Porque nem taxa você vai pagar para isso E se você usar Reb Nem taxa para o Staking Você vai pagar também, tá? Então deixo todas essas informações Para você Quem chega no final do meu vídeo Já está ligado Logo, logo Aqui na Gauche da Dinastidao Eu vou colocar box Que vai ter mil dólares Dentro dessa box Para você fazer uma fezinha E tentar a sorte Pegar algumas box ali Que tem a dólar E para você ganhar mais box Eu estou falando para você Colocar no comentário Sempre uma palavra-chave E a palavra-chave Deste vídeo aqui Para você colocar no comentário É Gauche Coloque a palavra-chave Gauche No comentário deste vídeo Que quando as boxes Estiverem disponíveis Com mil dólares Você vai receber muito mais box Por ter comentado no vídeo Demorou? Eu fico por aqui Valeu, valeu E até o próximo conteúdo Fui! Fui!